Hoje vamos reagir ao melhor Alucard do mundo, tecnicamente né, o top 1 Alucard E bora ver o que esse cara aprontou aí né mano, let's go aqui no canal do X-Mobile Legends mano, brabíssimo É o YouTube Pacífico, ele tem 8k de MMR, top 1 Alucard, já tem 257 estrelas, brabo, 3k de IPTs no total Ele tem 2 700 de Alucard mano, mano ele só joga de Alucard e o enrate dele é absurdo 71% de enrate, provavelmente ele criou essa conta só pra jogar de Alucard né Mano e olha o emblema dele, curioso né, ele usa um emblema novo, não só ele como a Freya também Diferente mano Ele faz perfurador também, smite vermelho Ele vai começar com, eu acho que a 7 mares né Eu acho que na real ele não vai fazer 7 mares, ele vai fazer o pré item da 7 mares e depois a 7, e depois a perfurador Bora ver o que esse maluco aí vai aprontar né mano E tá segurando bem o jogo ali Todo mundo quer ver o top 1 jogando né cara, ó a galera entrando na live dele ali Essa skin da Alucard eu acho bem clean né mano Só não mais clean que o seu likezão e a sua inscrição no canal mano, se inscreve no canal, me ajuda a bater 100k até o ano que vem É o apoio de vocês, me motiva a continuar trazendo conteúdo né mano E também comentem aí embaixo, outro gringo, outro top 1, mas tá reagindo aí Let's go Ah que agora meteu... Caralho, olha o flash do Xavier mano Quase custou a vida dele esse flash falsa Segurou o smite hein Maluco ele ia fazer... Mano, quase que ele lançou um manique ali já de first tá Era pra ser o triple kill aí Cara, quase tá, se ele encaixa melhor ali a sequência de skills e os caras jogam um pouquinho pior Ele fazia um maniquezão tá Closest friends Hum, acho que ele não viu... Ah, é óbvio que ele não... É, é difícil né, aí é uma competição... Nivelada né O espelho do... Do Namor já dá muito dano também Espetadinho que ele dá de leves Eu sinto que o jogo tá meio alto Acho que melhorou agora Ah, mano ele fez ataque de caça Eu viajei, ele não fez nenhum nem outro Ele ia fazer ataque de caça e eu acho que agora ele ia fazer perfurador Eu acho, eu não nem sei se ele ia fazer realmente perfurador Mano, olha o life do maluco Eu tô só pra pegar impulso Ah, que agora provocando né Ela tá no modo luz, é só ela sair ali tranquila Ele vai passar a mão no redzão do cara hein, mano Vamos ver o que ele vai aprontar aí Contra esse Clint Caraca, mas aí o... O maluco passa a fome do cara e quase se matou ali pra... Ele não vai virar... Ah, isso que é difícil solar por causa do... Da ult do Leo, ele ganha defesa quando ele tá em cima do cavalo né É difícil solar o Leo assim Ainda mais sem um rugido Mas agora dá pra ele virar, tranquilo Ele é frio e calculista né Ele esperou o cara sair da ult Deu meia volta ali e pulou no cara com... Sem um cavalo né Tem o Bernabéu, é Bernabéu? Eu não lembro o nome do cavalo do Leo Bernabéu... Barbiel, não lembro o cara Pé de pano é, o pé de pano Vamos ver agora se ele... Nice, agora ele... Caralho, agora ele... Passou ali a... O Serol nos caras né Cortou manteiga Tá de olho, a freia batendo mano É, ele fechou o perfurador, mas acho que ele nem estacou ainda Mano, eu pulava ali mano, eu já ia meter a síndrome do Alucard já Será que o top 1 tem a síndrome do Alucard? Estacou já... Oh, acho que não hein Eu acho que ele não tem a síndrome do Alucard cara Como assim, o melhor Alucard do mundo não tem a síndrome? What the... Ah mano, ele tem um triple, caralho Mano, ele não tem a síndrome rapaziada Olha aquele Clint Pula no Clint, cara Maluco, ele não... Caraca velho, que agonia mano, ele não tem a... Meu Deus mano, eu ficaria louco Eu ia pular naquele Clint nem que eu morresse Eu não aguento velho, eu... Como o Alucard é full síndrome Caralho, cara Mano, ele já tá 7-0 É uma aqui por minuto, mano A perfurador, se eu não me engano, tá com 30 de stack, né? Já tá embaçada já, fi Oh my god Bichinho já tá como? Bichinho já tá como? Ahn... Ó É, agora ele não pegou aqui, ó Ah fi, mas aí... Olha, ele já virou em outro já, esperto Tipo... Ah... No... Nossa, que pecada Ela jogou... Alucard jogou muito Ah, mas lá o... Caralho, o broszão fez main, né? Que fi... Lá o brosz tá... Fez a boa também Cara, essa fre... Psicopata, hein, cara Que isso Fechou o perfurador Fechou o confronto Agora provavelmente ele vai fazer desespero ou rugido Eu acho que não compensa fazer desespero, não Não sei Acho que o melhor lá pra ele é um rugidinho Pra... Amassar logo... O... O... O Léo E dar dano também na Ruby Aí depois ele fecha com o Imortal Ou um Meteoro Eu faria essa build, né? Mas... Quem sou eu perto do... Top 1... Alucard Quem sou eu? Quem sou eu? E me do funkzinho agora Sou o cara que... Ah, e fechou o rugido mesmo, rapaziada Puto... Puto ou não? Olha os cara iria virar tudo nele, velho Nossa, olha a play da... Ai, que pecado Não tinha ninguém ali pra dar o help pra ele Tancar ali, eu tô à toa, velho Ali vai só farmar, só Caralho, mas a fresta jogou no meio Da multidão, velho Que loucura, velho Loucura, loucura, loucura Ele tá, mano, ele tá fofocadão em torre, velho Tá pouco se lascando pra kill O lance dele é ganhar os MMRzinho dele ali E continuar top 1 Mas ele é bom de alucard, hein, rapaziada Ele tem uma noção muito boa de alucard Não tem a síndrome, já é um ponto positivo, né Porque a maioria dos alucard Que a gente vê aí tem síndrome, mano Só de ele não ter A síndrome do alucard, já mostra que o cara é avançado Porque é muito difícil, mano Você não ter a síndrome Você joga de alucard, automaticamente você contrai a... A síndrome, mano, não tem como Porque o alucard te força isso O bichinho tá esperto Ah, agora ele ia fazer desespero, velho Ele ia fazer full AD no talo Pra que imune, pra que defesa, filho Quero... Quero porrar geral É isso aí Isso aí, cara É isso aí Não, ele derrete qualquer um ali agora Tá mais com sua skin aí que ganha um buffzinho, né Mano, que útil foi essa, velho Nossa, mas aí ele... Mano, ele é muito frio e calculista, velho Caralho Oh my god Savas Savas No Mano, ele é muito frio e calculista, cara Credo Que isso, mano Caraca, mano O cara é muito bom de alucard, rapaziada Bom, esse foi o melhor alucard do mundo Espero que você gostasse e gostasse do likezão Ficando por aqui, fazia aí Falou Ficando por aqui